Oi, meu nome é Luiza Neto, eu sou modelo e flogueira, estou aqui no capital de inauguração da Vip Lazer E achei um espaço super amplo, aconchegante e lindo pra reunir a família, fazer festas, tá lindo É mais que o esperado, é maravilhoso o espaço, perfeito pra você, sua família, fazer comemorações aqui Uma boa oportunidade aí pra passar Natal, Réveillon, o ambiente é perfeito, o acabamento maravilhoso Então vocês não podem perder, venham-se embora conhecer, marquem aí um horário sem compromisso pra vir conhecer o espaço E tenham certeza que vocês vão se encantar A Vip Lazer é um espaço incrível aqui em Pombos, cara, inacreditável Um lugar perfeito pra você trazer a sua família, amigos, para confraternizar, para trazer a sua família, para fazer festas e eventos Um espaço incrível, totalmente aconchegante e privado, que é o mais importante E hoje eu tô aqui na Vip Lazer pra contar pra vocês que a Vip trouxe o espaço de Lazer mais top de Pombos Vocês não sabem o conforto e a comunidade que é esse lugar, então vem conhecer A Vip Lazer é um espaço incrível 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 Obrigado.